É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no nosso canal e conforme prometido no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma forma de fazer a cama de todas as cores ou como alguns dizem, trocar o cobertor da cama ou fazer com uma cor diferente. Bom, a primeira coisa que você tem que ter é a lã de todas as cores. Como vocês podem ver aqui a gente tem uma farm, meio que uma farm de ovelha eu tenho duas de cada cor e aí eventualmente eu venho aqui e faço a poda pra poder conseguir lã de cada cor então aqui, quando você vier na Orkbench isso é que muita gente já sabe, algumas pessoas não deixa eu lembrar, porque faz tanto tempo aqui aqui ó, preciso de madeira e de lã da cor que eu quero fazer a cama simples assim vamos pegar a madeira aproveitar pra gente ver como é que tá abastecido de madeira o nosso nosso storage eu acho que tem pouco hein é, dessas simples aqui vai ter bastante mas no geral não tem muito não são 16 cores, eu preciso de 3 pra cada um tá, 2 packs é mais do que o suficiente vamos lá, vamos lá agora eu vou precisar de 3 lãs, não é isso? deixa eu só confirmar aqui, acho que são 3 lãs 3 lãs de cada cor eu vou colocar em fila será que vai caber velho? ah tá, tem que ir pegando metadinha enquanto isso a gente vai trocando ideia aqui bom galera, recentemente, não sei se vocês sabem, o canal chegou aí a marca de mais de 5 mil vídeos e a gente tem mais de quase 50 playlists cada playlist é um jogo diferente basicamente só dos jogos principais, que são Minecraft e GTA a gente tem mais de mil vídeos de cada um então com certeza vale a pena fazer maratona de vídeos aí se vocês tiverem interessados já sei o que eu vou fazer eu vou botar essa pá pro lado de cá pra arrumar espaço eu não vou poder fazer todas as câmeras de uma vez, é lógico mas algumas vai dar pra fazer aí o que eu preciso basicamente vai ser de 3 lãs e 3 madeiras 3 eu podia ter um jeito mais fácil, né? bom, são 16 cores não vai demorar tanto assim não eu tenho coisa repetida aqui também quando chegar no final tem que ir devagar vamos lá, essa daqui é a cinza cinza, branca ah não, tem o cinza claro 3 e lembrando, se você tiver alguma dúvida, sugestão pro canal é só deixar aí até mesmo crítica, tá galera? lembrando de pegar leve aí nos palavrões às vezes eu não deleto nada, tá? nem muitas pessoas colocam xingamento aqui e tal não é necessário, né? eu não vejo necessidade pra pessoa ficar xingando mas às vezes não gostou de alguma coisa ou tá pedindo alguma coisa que eu ainda não fiz tá um pouco impaciente, não tem problema pode botar aí que eu sei lidar com isso e tudo ó, essa daqui que eu peguei foi a rosa aí tem a magenta e a roxa ainda ainda bem que não tem mais cores, né? imagina fazer mais do que onde que eu vou botar essa linha de camas, hein? vou botar num lugar bacana pra ficar show eu ainda tô pensando aqui aonde que eu vou colocar vermelho eu ainda não peguei um, dois, três, quatro, cinco já tem dez faltam seis rapidinho a gente chega lá, galera três marrom eu já peguei não eu vou ter que tirar alguma coisa do inventário pra poder colocar todas verde eu não peguei ainda nem preto e nem azul três eu vou tirar um desses carrinhos do inventário ele já foi preto e azul vai ser a última, né? é três também não peraí cinco dez quinze com esse daqui vai ser quinze tá faltando qual? amarela? não, já tem vamos ver eu vou botar azul e aí eu vou ver qual que tá faltando porque seriam dezesseis, né? aqui, ó coloquei azul beleza essa azul clara já tem aqui, não já? ou não? ah, não esse ano por isso que ela tá faltando essa azul clara é a última quatro, três ok ok vamos deixar isso aqui o que mais? depois eu volto pra pegar pra poder dar pra caber todas, né? no meu inventário então vamos lá uma branca uma laranja uma rosa não, magenta uma azul clara uma amarela uma lima uma rosa agora sim foi a outra cinza cinza clara ciana roxa azul marrom verde vermelha preta branca branca já foi então tão aí, galera as dezesseis coisas agora deixa eu achar um lugar podia fazer na linha assim, né? será que fica bacana? vamos começar com a com a vermelha que é a padrão vou botar essa tocha aqui, né? porque não vai ficar sem iluminação aí vamos botar a branca cadê a preta? ah, não tem que ficar na linha certinha pra gente poder depois fazer meio com um comparativo eu não vou botar uma cor muito certinha junto com a outra, não pra poder ficar um negócio até meio bagunçado mesmo cadê? aqui azul claro azul escuro eu tenho que lembrar de colocar essas tochas aqui pra poder não spawnar nenhum mob que eu fiz aqui de um jeito aliás, eu tô trocando como vocês me pediram, tá? é a iluminação depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando é porque tinha muita tocha sempre em tudo quanto é lugar, né? e agora eu tô trocando isso não tô deixando muita tocha, não eu tô cavando colocando pedras de iluminação embaixo e colocando o tapete por cima não vai dar pra fazer tudo assim tão rápido quanto eu queria porque demora pra conseguir, né? as coisas e será que eu vou ter que quebrar um negócio ali? tem mais um espaço ali? não tem mais eu crio ó, vocês descobriram um segredo embaixo era areia eu só precisava de um pack, né? e olha só, galera o arco-íris de cama cama de todas as cores legal, né? bom, fica aí pra quem pediu se gostou já vai dando aquele like pra ajudar o canal se não gostou deixa aí nos comentários o que você quer ver que você ainda não viu feito no Minecraft ó, quando pula na cama ele dá um kickzinho então é isso, galera esse foi o vídeo de hoje basicamente mostrando pra vocês isso só foi possível porque primeiro eu fiz essa farm aqui de ovelhas de todas as cores lembrando que tem um limite de spawnar ovelha por cada chunk chunk é um bloco corrido de 50 por 50 quadrados é isso aí, galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e nesse vídeo de hoje galera a gente vai mostrar pra vocês eu vou precisar fazer funil eu não sei se eu tenho material suficiente deixa eu só ver o que eu vou precisar que faz tempo que eu não que eu não faço funil acho que é barra de ferro e baú tá, beleza acho que eu tenho os dois aqui no storage é eu vou precisar fazer funcionar algumas fornalhas de uma forma mais rápida ou de uma forma mais independente sei lá aliás, antes disso deixa eu guardar esse material extra que eu tenho aqui e que eu não vou precisar tem até uma areia aqui eu vou precisar de baú e ferro, né então vamos lá cadê, 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 cadê eu tinha eu tinha não eu tenho, né o negócio é achar tá meio bagunçado aqui pra mim tava logo no início baú, 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 baú se eu não tiver eu faço também, né ali, baú 29 quantos que eu vou precisar vou fazer uns uns 10 funis, não não, não 5, 5 só é o suficiente agora eu vou precisar de ferro precisar de muito ferro eu tinha bom, se não tiver aqui com certeza vai ter na farm de ferro, né que na verdade parou de funcionar há algum tempo e eu ainda não descobri o motivo aqui tem ferro tomara que tenha bastante eu sei que eu tenho na mob trap também tem, tem bastante isso aqui vai ser mais do que o suficiente vamos lá eu só preciso de 5 funis beleza sobrou foi muito ferro vamos colocar aqui eu não vou precisar de mais por enquanto e eu vou precisar de fornalha cadê pedregulho 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 vou precisar de 5 fornalhas também fornalha é mais fácil ok pedregulho que sobrou eu vou devolver se não fica bagunça lembrando quanto mais organizado você for mais fácil você consegue fazer as coisas agora vamos lá na nossa farm de ouro porque vai ser lá que eu vou precisar o nosso arco-íris de caminho ainda está aqui não tirei não vamos lá lembrando que se você é novo no canal se inscreve aí são vídeos novos todos os dias e é bom que você não perde o rumo fica acompanhando para falar nisso só por curiosidade eu quero ver se ainda tem ferro aqui na farm de ferro se tiver eu vou deixar não vou tirar não tem bastante ainda as florezinhas vermelhas que é o que o esqueci o nome dele ele droppa quando ah tem bastante não precisa nem me preocupar com o ferro nem tão cedo eu quero ver quando isso aqui acabar porque eu uso pra caramba eu já fiz o tour do estábulo se eu não fiz em breve a gente vai estar trazendo para vocês deixa eu comer uma coisa aqui senão eu não corro vamos lá que no vídeo de hoje a gente vai aprender como tunar a nossa fornalha lembrando que ainda tem muita coisa para fazer no tour aqui galera porque são muitas construções e eu não parei não tá eu vou continuar só que como nesse vídeo eu recebi uma dica interessante que eu estava não sei se vocês sabem mas algumas armaduras e espadas você pode queimar na fornalha e poxa eu esqueci de carvão depois eu pego você pode queimar na fornalha e obter o item que você está queimando 1, 2, 3, 4, 5 e aí tem que estar em cima de cima para baixo beleza já está aqui agora falta só carvão eu podia ter reserva de carvão aqui mas não tenho infelizmente vamos buscar não é o episódio 155 galera já está bem mais do que isso é porque eu fiquei meio com preguiça de arrumar isso aqui ou é pelo menos a gente vem e vai voltar voando foram 5 fornalhas será que eu tenho 5 pegs aqui? tem nossa sobrou pouco eu tenho que pegar mais carvão será que lá na mina tem? depois a gente dá um pulinho lá para ver vamos lá vamos lá está chegando está chegando cheguei voando é sempre mais rápido vamos primeiro abastecer tudo eu acho que eu não vou precisar de tudo agora porque não deu tempo de juntar bastante espada aqui na farm para quem não sabe na farm de ouro eu faço com a queda do porco zumbi e ele caindo ele não dropa só pepita de ouro ele dropa espada também algumas até encantadas onde é que eu guardei? está por aqui em algum lugar eu sei aqui cada funil cabe mais ou menos cinco espadas mais a que está queimando olha só ele vai queimar uma aqui quando ele acabar de queimar essa daqui ele vai trazer mais espada para cá já puxou mais uma para poder transformar em pepita de ouro por que eu estou transformando? porque eu preciso mais do ouro do que da espada galera já trouxe mais aí quando estiver acabando a gente vem aqui e coloca as outras quando tiver bastante espada eu vou ter o suficiente para encher isso tudo por enquanto eu não tenho são só essas daqui agora vamos dar uma olhada lá no na nossa mina porque eu quero ver se a gente tem carvão estou precisando muito de carvão vamos lá vamos lá para quem nunca viu a mina não vai ser hoje o tour da mina porque ainda tem muita coisa para ver na mina então não é só a parte interna mas de qualquer forma aqui já é uma aventura eu botei esses trilhos de forma que fosse bem rápido e tem um jeito de cair direto também mas por aqui é mais divertido ah não eu ia para a ponta não era para ele vir direto para a ponta eu tenho que arrumar isso ainda tem muita coisa para cavar aqui eu queria fazer uma cúpula aqui você vê que aqui no meio já está mais subindo é dali que a gente vem quando a gente cai direto e aí cai direto na água que é para não dar dano deixa eu só ver carvão aqui eu vou precisar depois eu tenho que pegar mais esse bloco aqui vai ficar bloco fica por enquanto aqui tem ferro também se eu precisar e também tem ouro que eu pego na mina mas como eu tenho a farm eu nem venho por aqui e aqui algumas pedras que eu vou colocando que eu vou tirando da mina e aí vão acumulando aqui tem até o portal se eu quiser sair mas não vou fazer o tour da mina como eu disse hoje não eu só vou colocar isso aqui no storage para eu ficar com itens sempre sobrando sempre que eu tirar algum item do storage eu tenho que colocar de volta é para não ficar faltando e lembrar de minerar só que eu não vou ficar fazendo um vídeo só minerando senão eu ia ficar chato pra caramba vamos lá subir pego o meu carrinho de volta e vamos para o storage para a gente poder devolver o carvão que a gente pegou e aí a partir de agora sempre que eu precisar fazer uma fornalha eu já sei como fazer ela tunada é só botar o funil em cima e aí tá tranquilo bom galera a gente vai finalizando esse vídeo para ele não ficar muito extenso no próximo a gente volta com muito mais se você não é inscrito no canal se inscreve aí são vídeos novos todos os dias mais de 5 mil vídeos aqui no canal para você conferir até o próximo valeu tchau 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 Obrigado.